Fala galera, Detonador aqui, estamos aqui hoje com mais um vídeo, mas... Peraí, esse vídeo você já assistiu? Sim, meus caros, mas agora iremos assisti-lo com ele, um dos reis das lives. Sim, é ele mesmo, aquele do canal Edge, Electronic Designer, sim, eu acompanho o Alan desde o Electronic Designer. É o Alan. Ele tem chat, eu não tenho chat. Está muito alto, hein, velho. Ele vai jogar, o Mario, achei muito que ele joguei. Eu vou assistir. Enquanto eu como, velho, eu dou um sonho. Está alto demais? Deixa eu ver. Alan Boboca, se tinha coisa original, vai nessa, meu pensão. Tá bom, velho. Meu Doritos, vocês aceitam? Vai nessa, irmão. Vai nessa, irmão. Vai nessa. Joguei GTA uma semana antes do lançamento. Jogou? O que está falando, velho? É que, mano, eu tinha um... Eu não vou falar, foda. Não, não, não posso, não posso me comprometer. Já vi esse vídeo, eu vi primeiro que você. Para, para, para. Ah, caramba. Não, gente, isso é coisa do passado, cara. Não tem como eu mudar o passado. Miguel, eu nem gostei ainda. Infelizmente, cara, meu passado está ali. Eu posso falar sobre ele. Não quer dizer que eu comparto o que aconteceu ali. Hoje, mano. Tá ligado? Né? Infelizmente, meu passado, ele está lá já. Não tem como eu mudar. Eu só posso mudar o futuro. O passado, infelizmente, já está gravado, mano. É verdade. Eu posso falar sobre ele. Mas não quer dizer que eu comparto o que aconteceu lá no meu passado. É isso aí, cara. Né? É, mano. É, mano. É. Hipoteticamente, é verdade. Boa tarde, patrão. Manda lá para a patroa. Vamos supor, né? Gabriel, mas... Porque se eu sonhei, né? Faz um tempo já. Não, não sonhei nada. Vambora mesmo. Não vou falar. Aí, ó. Vai parar, será? Não parou. Ó, não vai parar. Não parou. Ó, ó, ó. Ninguém parou na placa de party, velho. Já vi. Não, eu vi. Não, não vou falar. Não, cara. É que na época, gente. Ó, tipo... 10 anos atrás isso. O pessoal tinha Xbox extravado, né? Não que eu tivesse. E daí, o pessoal frequentava uns sites que os jogos vazavam antes, tá ligado? Até os caras jogavam GTA, tipo, 5 dias antes de lançar. Como? Né? Porque os caras baixavam o jogo e gravavam eles mesmos para jogar. Não é comum. Como eu me imagino? Era eu. É, tipo, Deus Ex, os caras faziam isso. GTA, qual mais que eu lembro? A maioria dos jogos... Jogava todos 5 dias antes de lançar, tá ligado? Pouco doritos nos vídeos nesse pacote. Ficava esperando lançar, porque esse cara já gravava antes. Né? Mas não eu. Ó, se fosseu na leira. Esse tipo de coisa, né? Pelo amor de Deus, mano. Era muito ele? Não era, cara. Voltei. Eu nem era nascido, velho. Só soando um catarro ali de joeira. Meu Deus, pegou a guia, pegou a guia, pegou no buraco. O que é isso, mano? O cara é que caiu na guia sozinho. Ah, tá. Tava no zap, né? Tava no zap. Tava no zap. Mário parte. O cara caiu o árabe. Um botinho essa da frente ó, da faverão, olha o pomo ele ó, boninho, anúncio, e mano, Ele é rico velho, quina o Nudo aí, eu sou perigo Brum, ou a de Gote, um alem, um alem, um alem, um alem, um alem, um alem e um alem, um alem, um alem pra mim, um alem, um alem, um alem, um alem... É, é lá mesmo. Coisa de velho, hein, mano? Nossa! Oh, 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 oh! Ai! Ai! Você foi feliz, mano? Você foi... foi brabo Eu lembro quando eu vi esse vídeo Você já entrou ali, mano? Quem quer dizer? Youtuber, mano? Esse cara aí? Tô gravando aqui Não! É... Óbvio que não É... tava 100 por hora, hein? Tava grav... não sei Ó, vai contar pra ver, ó, tava mesmo Sei lá, mano Cara, ele tava correndo pra caralho Ah, pela ordem Eu no GTA... Tô até botar um tiquinho assim, ó É... tava 100 por hora, hein? É o Alan que concordou comigo, hein? Não sei Nem dá pra ver se ele tava, sei lá, mano Ó... Mota de atenção total desse cara na moto, mano Ah, pelo amor de Deus O cara meteu o louco É, mano, o cara achou que tava no GTA, mano O cara meteu o louco, mano O cara meteu o louco mesmo Ele ainda teve sorte Que o cara de vermelho do carro Tá lombado ali, né? Deu, né? Só uma... Deu uma levantadinha ali Não pediu pra ele pagar o... O saco do carro É o carro na moto O negócio vai na barriga, né? Pai, 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 pai Pai, 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 pai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai Pai, pai Pai, pai Pai, pai Pai, pai Pai Meu Deus Assistindo a um vídeo de React Reagindo a um Reaction Pai Pai Porque o meu Зrão cochou Cт Pai Pai Ah, mano Cara sai correndo do quele giraio, de massa Pai Lá Pó 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 O cara achou que tava no veloz frasso. Ele viu o carro parando ali, ele acelerou. É, mas que fudeu, meu irmão. Que medo de pagar de doido. Fiquei pagado de doido pra cima do motorista do carro. Só que o cara já era bem árduo, não deu certo. Coitado do cara do carro, ainda tem um estrago ainda. Pra pagar. Olha lá, curou a cara. Olha aí. Cortou, decidiu, cortou o guidão. Cortou aqui pra lá. Ufa, viu? Caramba, mano. Por que você ri? Pra que isso aí, Sam? Eu ri, mano. É que eu chora, mano. Você quer ligar assim, eu pago meu, você pago o seu? É isso aí, meu irmão. Cadê o meu lixinho ali? Tô rindo a situação, os caras que sofrem pra fazer isso. Você paga o seu, você paga o meu, beleza. Cadê o meu, a chanela? Não tem água mais não. Porra, velho. Vocês viram por eu, após o do cara, mano. Trato feito. Opa. Proteção anti-corrosão. Ah, que bom, mano. É, não tem só a sua propaganda. Ah, que bom, mano. Ih, o que foi isso, mano? Essa propaganda é a mais rápida do mundo. Não dá nem pra saber o que era essa propaganda, velho. Opa. Esse aí foi pro lado. É o amigo. Caramba. Tadinho, mano. Invadiu a casa, mano. Você deu o do, velho. Vamos lá. Que isso, velho. O cachorro triou. Nossa, ainda o cachorro fugiu, mano. Caralho, o que que deu aí? Olha, minha mão tá suja, velho. O cara foi reto. Invadiu a casa aí no cachorro fugiu, mano. O cachorro triou, mano. Doitão, passa daqui. Que dolor, mano. Muita coisa. Ó. Ah, mano. Coitado, velho. O cara entrou com o sujo. O baiano com o nisso. O cachorro vazou, mano. Tá falando, velho. Strike, curta a reabilidade dele. Será, não é possível que você vai fazer isso. Nossa, nessa situação. Eu duvido que você faça isso. Pra você ter um bom coração. É, muito engraçado mesmo. É 24 vezes. Tem a sua voz muito aleatória. Ah, o da velha, aquela luteira. Tá atrás da latina. Isso é o da velha, aquela luteira. Ai, mano. É 10 pra trás. Nossa, minha mão dentro tá tudo suja. Não tem. Pô, na moral. O cara com uma câmera na cabeça, filmando o cartão, é foda, né? Isso é louco, mano. É. Como que vai dar o cartão pra um cara filmando o cartão, mano? Porra, aí é foda, né? É igual os caras que vieram me meter o golpe aqui, mano. Só faltou isso, mano. É. Caralho, aí é foda. Ah, velho, caloteira, mano. Essa velha aí. Tô surpreso. Você desliga a câmera, né? Quando for... Caloteira. Não, deu fala de comunicação. Tá, aham. Deu duas opções depois. Cartão PicPay não tem número? Transação não autorizada pelo... Ah, é o cartão do PicPay, né? Vou colocar o que aconteceu comigo. Agora o PicPay tem cartões. Esse cartão tem número atrás? Mesmo assim, né? E se não tivesse? E se tivesse o número na frente? É, a maioria dos cartões, hoje, o número é atrás, né, velho? Do... Tá. Do Inter, é assim, do Nubank... A maioria. Pode tirar o cartão. É, ele tá usando... Transação não autorizada pelo remissor do cartão. Para de comunicação aqui. Será que esse cara ficou num prejuízo, velho? Eu lembro que, quando eu assisti... Não tinha caído o dinheiro mesmo. Não tinha... Não tinha cobrado. O cartão da véia aí mesmo, tá fudido. Aí o restaurante... O papai que cobrou dele. É, é louco. Louco. É, amor de Deus, né? Dava erro, dava erro, dava erro. Só que eu não tava com o meu celular, mano. Isso que é foda, velho. E o próximo sai de 350. Eu só vi o celular quando eu cheguei em casa, mano. É, ou a senhora não vai pagar e eu vou... Aquele dia eu tava blindado, mano. Você não vai... Eu não vou deixar a água que pagava. Eu sou cliente, né? Eu sou... Eu sou empresária, tá? Eu sou empresária, tá? Eu sou rica! Uhum. Eu tenho dinheiro, não sei o que eu não cair. Tá bom, então. Se não cair, daí até... Beleza. Beleza, obrigado. Caralho. Adivinha, o restaurante não recebeu. Ih, será que a mina que meteu o golpe? Que mina, a véia dessa. Entendeu? Mas é que no caso ali, ela não me mostrou... Ah, pô, foi um golpe invertido, mano. Ela não me mostrou nada. Ela só falou, não. Foi... Caralho, ela meteu o dedo invertido. Ele meteu o louco mesmo. Gostíssimo, mano. E ali na maquininha dizia que não passou. Eu entrei no aplicativo da máquina. Estava dizendo que também não caiu. Daí ela já veio de ignorância. Ela é muito inocente. Ah, cara, eu só... E eu só me foda às vezes, né? Eu tentava dar golpe em mim. Ela já veio de ignorância já pra... Pra comentar. Aí se acabou que... A gente sabe que qualquer cartão... Pode acontecer isso, tá ligado? Mas aí vai da pessoa reconhecer, né? Não, pô. Eu te faço um pico, então. Porque senão... Quem fica no prejuízo, aí sou eu. Acabou que esse cara devia ter pagado no final. Coitado. Na moral. Caralho, mano. Na moral. Ó, vamos ver se o Alan vai reparar... A placa do cara. O... O chat dele vai reparar, viu? Ó lá. Cara, vamos tentar entender essa parte do vídeo também. É porque... Na parte anterior eu não entendi. O cara do carro preto é polícia. Quando eu vi o vídeo sozinho. Eu não entendi. Não vi foi nada. Nossa, o cara subiu na guia, aí. Foda-se. Ó lá. O cara prestava com preço, o cara do carro. Subiu na guia. É verdade, Alan. É verdade. Ele disse que vai buscar ele na casa dele. Deve ser Uber, né, velho? Buscar ele lá na casa dele. Ele é Uber. Ele é Uber. Ele vai voltar esperto. Para ele ficar esperto. É, falou. Foi abatendo a cima. O cara se formou uma criança. Ele falou, cara. Fala na casa. O que fazer? Eu acho que ele é polícia. Ele falou, eu vou buscar ele lá na casa dele. Não vai nada. Nem sabe onde ele mora. Como é que vai lá? Ah, até parece. Tem carrafadinha aqui. Não sei não. Não estou entendendo nada. A placa dele. Eu não vi a placa dele. O que é a placa dele, mano? Motoqueiro. É isso aí, meu amigo. Você está aqui no canal do Alan. Ei. Eu já perdi a monta. Eu já perdi a monta. Zicatuber, mano. Aquela barbeiragem do Carremio. O Carremio não talou, velho. Sonhas me enviar pelo Z7. Muito obrigado. 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 É da empresa do navio. Será que é? Talvez. Acho que não, mano. O do navio é a tal da... Como é que chama? Evergreen ou o trem assim? Pode jogar só a traseira, olha lá. Vai pegar o fio, né? Caralho, mas aí está apertado, velho. Essa vai para o X-Rex. Não, eu não vou fazer isso. O cara é mais dorito, cara. Acabou, velho. Não tem mais nada. Acabou, velho. Eu tinha o pole speech com 9 mil jogos. Só ficou cheirinho. Tem um pedacinho ali no fundo ainda. Aqui já era. Já era aqui. Olha aí. É, tapou o rosto depois de mostrar, né? Eu não entendi também. Buzina da carreta é engraçada. Sei lá, mano, se deu certo ou não, mas... Olha o Dark Bike esse aí, massa. Esse vídeo aí, ó. Ó, de bike agora? Ó, ó. Pisso, ó. Pisso, ó. Esse aí é o... Nossa, esse é o Brian. Cadê um cavalo de pau na bike, velho? Olha lá. Mano, aquele líder é tão... Tão louro esse chão, né? Pessoal, tem um sabão ali. DK, não. DK caiu no chão, né, mano? Foi um bom vídeo, mano. Foi um bom vídeo, né? Parece que não teve tanto conteúdo, não, tanto vídeo, né? Porque ficou muito tempo nos caras que bateu, muito tempo no caminhão. Daí não teve tanto... Tá na meia caloteira também. Mas foi bom. O que aconteceu que eu não vi, mano? O cara com as pernas abertas. Meu Deus do céu, mano. O que aconteceu? Mais um anúncio. Muito bom. O que aconteceu ali, gente? É o super-homem? É uma mulher aqui? Caralho, agora que eu vi o cara. É um cara. Eu não tinha visto, mano. Não ia, não, cara. Caralho, não dava pra ver, mano. Calma aí, mano. O cara tava quanto? Cento e... Cento e quarenta, velho. Oi, ó. O cara meteu desse super-man, mano. Ainda fiz uma ultrapassagem louca ali, velho. O perigo da porra, velho. Nossa. Meu Deus, cara. E esse foi mais um vídeo. É, louco, velho. Um react de um react. Né? Foi um bom vídeo, velho. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.